Eu levanto quando bate o sininho da capela Tem avão e flor roçado, tem o Deus de sentinela Tem dia que o meu é moço, é um banco mortadão Mas lá no meu rechinho, a mulher e os filhinhos Tem franguinho na panela Eu tenho um burrinho preto, bão de arado e bão de sela Proletinho das crianças, da vaquinha cinderela Caminhada no terreiro, papagaio da galela Eu ando de qualquer jeito, de budilha ou de chinela Mas na roça come a perna, vou apertando a fivela Mas lá no meu rechinho, a mulher e os filhinhos Tem franguinho na panela Quando eu fico além, sempre isso a tristeza me atropela Eu trago os bicos pra fora, deixo sempre a corrotela Eu levo meu piradinho, é um fundinho de tijana É só farinha com ovo, mas da gina bem amarela Tem esse o meu almoço, que desce sempre na goela Mas lá no meu ranchinho, a mulher e os filhinhos Tem franguinho na panela Ela diz que é meu doce, diz que eu sou doce dela Ela faz tudo pra mim, tudo que eu faço é pra ela Não estremolando em linho, é na algodão e na panela É assim a nossa vida, que levamos na cautela Se eu morrer, Deus dá um jeito Mas a vida é muito bela Mas lá no meu rechinho, pra mulher e os filhinhos Tem franguinho na panela